Hoje é dia de jogar com todos os peixes até chegar no Monstro Supremo, o peixe mais forte de todos! Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu vou jogar o modo Jogue com Todos os Peixes até chegar no Super Monstro Supremo, que não é o Megalodon, é outro peixe galera! Então é o seguinte, comecei aqui com o Pinky, que é o peixe mais fraco do Fish Feed and Grow. É o seguinte galera, eu preciso agora devorar qualquer peixe para evoluir e me transformar no Nightia, que é o segundo peixe mais fraco do jogo. Deixa eu vir aqui ó, ô Bestão! E vamos devorar, eu vou devorar a criatura... Ô Loco! Vou dizer, ah Loco! Devolvei um monte mano, ô Megalodon lá! Caraca, cheguei no level 5 e passei uns 3, 4 peixes! Cheguei no Lanterna Fish, esse peixinho bestão aqui! Nossa mano, tem uns peixes fortes hein! É que esse peixe aqui quer devorar eu? Sai fora seu doidão! Ô Loco, corre! Nossa, o Loco, esse é o peixe mais rápido do mundo? Sai fora rapaz! Ó! Nossa, eu tô tirando um, daí fica difícil hein! Tirando um fica difícil! Ele vai vir, ferrou, corre! Corre, 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 corre! Pô mano, você tá sacanagem comigo né? Vou ter que sair daqui, é bom viver no perigo né? Ah, saiu de perto do teu grupo, você se lascou amigão! Saiu de perto do teu grupo, vai virar comida do Lanterna Fish! Para de voltar, para de voltar pra perto daquele peixe monstruoso! Caraca, eu tiro um mano, que porcaria! Nossa, tem um peixe gigantesco ali em cima de mim! Se eu morrer, morrer! Se eu morrer... Ah, morreu, morri! Ah, eu não morro! Eu retorno, eu volto para um peixe mais fraco! Que isso? Voltei para o peixe mais besta de todos! Voltei para o Pink! Ah não! Que isso? Então, eu não perco no jogo! Eu vou regredindo de level! Pô cara, agora eu fiquei chateado hein? E eu tô jogando no modo Hardcore, que é o modo mais difícil de todos! Caraca, o Megalodon tá aqui em cima! E ainda no difícil do jogo! Então, eu tô jogando do jeito mais difícil possível nesse jogo! Pô cara, você é sacana hein? Seguinte... Ah não mano! Que peixe louco! Levei um baita de um susto! Nossa, eu vou ficar morrendo até amanhã! Ah! Olha! Ah não mano! Bugou foi tudo agora! Que isso? Pô cara, seu gordo! Cara, o cara ganhou uns 200 levels! Só ele fica me devorando! Tá infestado desse peixe! Ó! Ó! Segundo peixe, Nightia! Terceiro, Butterfly! Quarto, Dory! Quinto, Lanterna Fish! Sexto, Zibra! Zibra mano! É tipo uma zebra, só que uma zibra! Então, eu tô no sexto peixe! Cara, vamos aproveitar que tem um monte de Estrela do Mar! E vamos o pano! Nossa, virei o Bibus! Que eu gosto demais do Bibus! Ele fica muito massa quando fica muito forte! Caraca, olha o Megalodon mano! O bichão tá raivoso por ali! O Megalodon tá raivoso! Olha ele ali ó! Será que ele... Ferrou! Acho que ele nem me vê! Acho que ele não tá nem afim de comer um Bibus né? Ó! Carne que o Megalodon deixou! Não conseguiu pá! Ó o doidão ali ó! E aí Megalodon, seu doidão! Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Porque eu tô aqui na atividade galera! Jogando no modo mais difícil de todos! E no mod mais legal de todos! Nossa, e todo lugar que tem os peixes mais fortes! Tem o Prognatodon, tem o Megalodon, tem todos mano! Ó e o legal do Bibus é que ele devora rapidão! Ó, virei uma moreia! Virei uma moreia! Agora eu tiro bem mais ó! 19! Caraca, de 8 eu tô tirando 19! Ô, seu louco! Ah, mano! Vou evoluir pra... Caraca, virei um Tanko Fish! Galera, e ó! Vocês perceberam que não necessariamente eu viro um peixe mais forte! É claro... Ô, louco! Virei um Clown Trigger, o peixe palhaço! Agora... Nossa senhora, é muito rápido velho! Vocês viram que eu... É claro que eu vou evoluindo pra peixes mais fortes! Só que no meio da evolução pra peixes mais fortes, tem chance de eu virar um peixe mais fraco! Ó lá! Virei um Black Chip Shark! O bom de virar um tubarão é que eu não sou atacado por outros tubarões! Cara, pra mim ia ser o mod mais massa de todos! Virei um Dolphin, que é tipo um golfinho! Não saí daqui, né? Enjoelho daqui! Calma! Nossa, um tubarão branco! Vixe, mano! Tá travando! O que que tá travando? Para de travar, jogo! Aí, moleque! O que que eu virei? Ah, esse Mahi Mahi é um peixe muito massa! Nossa, virei um Norwee Fish! Esse peixe vermelho maneirão! Nossa, ele morde muito fraco! Quer ver? Ele é... Ih, vou perder! Nossa, lascou! Vocês viram que eu virei um peixe mais fraco? Olha só o tamanho daqueles peixes ali, mano! E eu também tô jogando no modo que os peixes nascem maiores, né? Que o normal! Ele vai com um level maior! Então, mano... Pode esperar que... Nossa! Virei um lagartão! Mano, esse lagartão merece um close, galera! Deixa eu ver se eu não vou morrer, né? Mano, esse lagartão merece um close! Olha que lindo! Galera, deixa o like e se inscreva no canal! Porque o tempo desse lagartão é curto, ó! Já eu viro outro! E eu quero virar logo, porque ele precisa respirar! E eu não tô afim de subir na superfície, né? O peixinho comendo a bolacha ali, ó! Deixa eu devorar esses amigão aqui logo! Boa! Virei agora o peixe fantasma! Nossa, o peixe fantasma é bom, hein? Peixe fantasma não! O tubarão fantasma! Agora, manos... Virei esse baita peixe! E agora eu tenho que sair correndo, porque o tubarão vai me matar! Virei esse baita peixe! E olha qual é o próximo peixe que eu viro! O Night, que é o segundo peixe mais fraco! O negócio é doidão! Eu vou sair desse peixe monstruoso, fortão, pra virar essa porcaria desse Night, é! Mas sabe o que eu vou fazer? Eu já vou devorar... Ih, rapaz, eu não mordo? Agora me lasquei, galera! Agora me lasquei, porque eu não mordo o Zibra! Não consigo morder o Zibra! Podia passar de level logo, né? Morri, morri! Nossa! Sai fora! Eu não consigo pegar esse peixe ali, esse tubarão! Cara, que sufoco! Eu tenho que upar logo! Ah, vou upar! Facinho ainda! Aí, boa! Virei uma tartaruga! Nossa, o próximo eu viro uma orca! Deu... Com a orca eu posso pegar aquele tubarão branco, hein? Nossa, ferrou! Piu, sorte que a tartaruga nada rápida! Sorte que a tartarugona nada rapidão! Cara, vamos virar uma orca! Ó! Não virei ainda! Ah, não, mano! Ah! Não! O tubarão branco tá me perseguindo, mano! O que eu faço? Ah, sorte! Ele saiu do sistema dele, né? Eu vou voltar a pegar ele, galera! Só espera um segundinho, mano! Vamos pegar! O Zibra! Boa! Virei uma orca! Agora, mano! Cadê? Vou caçar aquele tubarão branco lá! Ali! Nossa, mas daí tem dois um lá do outro! Um level 70 gigantesco! Ferrou, né? Eu quero pegar o menorzinho! Hum, ferrou, galera! Vou tentar, galera! Vou chegar no mais fraco! Ah, devorei! Nossa, vou devorar! Eu tô muito forte! Claro, eu também tô no level 24! Não! Nossa, esse daí tá forte, hein, mano! Caraca! Ó! Manos, manos, manos! Cara, já virei o Cronossauros! Agora, já virei o Cronossauros, galera! E seguinte, nossa, vou ter que devorar! Virei o Prognatodon! E, manos, depois do Prognatodon, eu viro o Megalodon! Depois do Megalodon, é a surpresa! E pra virar o Megalodon, com o Prognatodon, eu vou devorar o Megalodon, pra ser mais massa! Ó, olha que lindo! Opa! Gugou tudo! Olha eu aí, galera! Lindo, né? Bichão, doidão, mais lindo de todos! Level 29! E agora eu queria enxergar o Megalodon! Quando tá pequenininho, você vê ele o tempo todo! Agora, quando você vira um bonzão, você não acha ele nunca mais! É ele... Ah, esse não, né? Pô, cara, acho que eu não vou achar ele, não! Ixi, tem que respirar ainda! Ô, louco! Quando quer, o Megalodon não acha! Achei outro Prognatodon! Será que eu elimino ele? Eu acho que não, né? Não elimina! E aí, meu amigo? E aí, meu amigão? Pô, eu tô maior que ele! Eu sou um level maior, mas ele também é gigante! Galera, deixa quieto! Vou devorar esse amigão aqui! Tá bom demais! E... Vou virar o Megalodon! Virei o Rei dos Oceanos! Mas agora eu quero virar o Monstro dos Oceanos, galera! Tá vendo ali que tá escrito Next Fish, Próximo Peixe? Não tá aparecendo nada, mas tem, galera! Tem um Próximo Peixe! E é só no level 50! Então, bora lá! Bora caçar bastante agora! Eu não... Ó, level 31, beleza! Agora fica essa mensagem que eu venci, mas tem mais coisa, galera! Tem mais coisa! Agora eu vou pegar aqui a Mob Dick! O Mob Dick abriu a boca! Tirou mil! Tirou 1.400! Mais 1.400! E devorou ela! Level 32! Cadê? Ela vai aparecer aqui perto de novo! Aí, olha aí, ó! Tem que ser rápido, galera! Tem que ir sempre devorando ela! Na verdade, não precisa ser sempre ela, mas ela é o jeito mais rápido de... De conseguir chegar até o level 50, né? Você elimina ela e já nasce ela de novo do teu lado! O negócio é doidão! 41! Vamos indo rapidão! Galera, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Só mais um pouquinho! Level 49! Só mais uma, manos! Pegou 2.400! Galera, foi lá! Manos, olha! Virei o Bloop, cara! Como assim? Galera, esse daqui é o Bloop que engole tudo! Tudo que vê pela frente, mano! Nossa, mas eu não tô atirando nada! Eu sou um Bloop horrível! Calma, eu preciso par! Eu sou um Bloop level 1! Vou morrer! Calma, não posso morrer! Calma, 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 calma! Galera, esse é o desafio! Virei um Bloop level 1! Eu só tenho tamanho! Eu não sou forte não, mano! Ah! Mano, eu preciso par logo! Essa baleia me engole! Calma, rapidão! Bloop, pelo amor de Deus, Bloop! Quebra essa carne, Bloop! Nossa, aí! Level 2, beleza! Level 3, agora o negócio vai ficando louco! Nossa, eu preciso pelo menos do level 10! Level 6! Vamos, Bloop! Vamos, Bloop! Eu tô imenso, galera! Tô imenso, imenso, imenso! E agora o negócio ficou louco! Por quê? Porque, mano... A minha boca é gigantesca! Olha isso, galera! Olha isso, mano! Tô literalmente encalhado no level 23! E eu quero sair daqui, porque eu quero continuar o pano! Que isso, mano! Imenso no level 23! Pô, Bloop, você tá doidão, mano? Por que eu não consigo voltar? No level 23, eu buguei o sistema! Eu não consigo voltar pro fundo, mano! Tô muito gordão! Aí, tô voltando! Vai pro fundo, Bloop! Isso aí, cara! Galera, olha a sobra dele! Mano, vocês viram que já era, né? Não consigo mais upar! Porque tô imenso, mano! Imenso, imenso, imenso! Galera, esse daqui é o Bloop! Mano, olha o tamanho dele! Ele é o monstro final, depois do Megalodon! E o bichão bugou bonito! Bugou muito bonito! Olha isso! Bugou demais! Só que, mano, valeu demais chegar nesse level! No level 23, ele já ficou imenso, 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 imenso! Galera seguinte, comentem a nossa palavra secreta! Se você assistiu o vídeo até aqui, comentem aqui embaixo nos comentários! Bloop gordão! Bloop gordão! Porque, mano, olha que gordão que ele é! Bloop gordão é a nossa palavra secreta! Comentem! Galera seguinte! Caraca, mano, o bicho tá tão bugado que tá até voando! Muito obrigado pra assistir! E aquele abraço! Valeu e... Tchau!